Boa tarde, gente. Quase boa noite. Meu nome é Pedro Kaledi, eu sou funcionário da Agência Espacial Brasileira, entusiasta do espaço desde que eu me entendo por gente, e eu queria tentar compartilhar um pouco disso com vocês hoje. É uma coisa que transcende nação, credo, país ou qualquer outra coisa. É sobre exploração, e é uma coisa mais profunda do que qualquer outra coisa. Vou passar um vídeo para vocês primeiro. Para todos os seus avanços materiais, a vida sedentária nos deixou edifícios, infulfilled. Mesmo depois de 400 generações em vilares e cidades, nós não nos esquecemos. A rua aberta ainda se chama, como uma canção de idade. A rua aberta ainda não se esquece. 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 Não se esquece. Eu digo, O ano sim, também não. can hardly articulate or understand, to undiscovered lands and new worlds. Herman Melville in Moby Dick spoke for wanderers in all epochs and meridians. He said, I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas. I love to sail. I love to sail. I love to sail. Maybe it's a little early. Maybe the time is not quite yet, but those are the worlds promising untold opportunities beckon. Silently, they orbit the sun, waiting. Silently, I love to sail. 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 Silently, I love to sail. Silently, I love to sail. Silently, we are now to see the world as we look on the map. Silently, you are the people I see? Silently, I'm on a way of fooling myself. Silently, to sail. saíram do continente africano e em um tempo absolutamente recorde se espalharam pelo planeta inteiro e num piscar de olhos geológico a gente sai de pedra lascada para uma internet que perpassa o planeta inteiro unindo 6 bilhões de mamíferos com 70 quilos, uma quantidade de biomassa insonhável e servindo a isso ainda tem, a gente tem sei lá, duas ou três vezes mais biomassa de animais servindo até servos da raça humana, a gente tem que continuar explorando e é necessário. Agora, como? Por que na verdade? Antes de como? Tem três coisas básicas que a gente tem que se perguntar aqui. A primeira razão é a aniquilação da espécie. A gente só tem um planeta em todo o universo que contém vida inteligente, até onde a gente sabe, esse planeta Terra. é uma biosfera que não tem mais de 20 quilômetros de altura e menos de 1% da massa do planeta. É extremamente frágil. Um impacto de asteroide, um facho de raios gama, mesmo um colapso climático causado pela raça humana, podem aniquilar a civilização humana. E é mais do que aniquilar todos os seres humanos. Provavelmente alguém vai sobreviver, mas é sobre manter a civilização. Que é o segundo ponto, é preservar a linha de consciência. Desde o primeiro ser humano, a coletividade, o primeiro ser humano que se entende, o primeiro hominídeo que foi capaz de... Fantasia, foi capaz de acreditar em algo que os sentidos deles não viam. Criar um mundo imaginário. Essa linha de consciência e de cultura e de imaginação coletiva tem sido perpetuada. A gente não pode deixar isso se quebrar. A gente não pode ter um ponto em que a civilização regride a um determinado nível e depois se reconstrói porque os humanos são resilientes demais, mas é uma outra civilização. Eles não são os descendentes culturais da gente. Talvez sejam descendentes genéticos, mas eles não são um produto da nossa civilização. E a gente quer manter a nossa civilização. A gente fez isso pelos últimos 40 mil anos e a gente quer continuar fazendo isso pelos próprios milhões. E o terceiro é uma coisa que se diz muito, mas talvez tenha um fundo de verdade. É o efeito Terra Nova. Quando o ser humano é exposto a novos desafios, a um ambiente hostil, a uma cultura de resolução de problemas no dia a dia, em que você sai do marasmo e da segurança, a gente inova e a gente faz coisas impensáveis. Talvez explorando, a gente tenha uma nova era de progresso e desenvolvimento social que a gente nunca viu antes. Isso é para que explorar. Para onde ir agora? Bom, os três ideias, a Lua, o nosso satélite, para o primeiro passo. Marte, talvez para um segundo passo, para um legado. E o passo final, a raça humana não depender mais do que a natureza nos deu. Então, é criar os nossos próprios planetas. Bom, a Lua não é tão perto assim. A Lua, ela é perto, mas em termos de combustível de foguete, que é normalmente o que importa quando a gente está calculando essas coisas, colocar um homem na Lua custa quase tanto combustível quanto colocar um homem em Marte. Por quê? Marte é bem mais longe, isso é verdade. Só que na Lua você tem que frear usando o motor do seu foguete. Em Marte você usa atmosfera, e a atmosfera é de graça. Bom, a Lua é inóspita. A Lua não tem atmosfera. Estar na superfície da Lua é quase tão hostil quanto você está livre no espaço. É raios gama, raios ultravioleta, raios cósmicos, temperaturas extremamente baixas, extremamente altas. É muito inóspita. Para você crescer uma planta na Lua, você tem que enterrar ela abaixo de quase um metro de plexiglass, para onde a Lua solar vai passar, ele vai filtrar toda a radiação nociva e vai iluminar a planta. Bom, Marte. Ah, e a Lua? A Lua tem uma coisa. A gente pode minerar coisas lá. Eu vou falar mais sobre isso. Marte. Marte é inóspito. Um pouco menos do que a Lua. Marte tem atmosfera. É uma atmosfera que a gente não consegue respirar. E é uma atmosfera que é 2% da atmosfera da Terra. Mas ela existe. E ela é feita de gases que você pode usar para fazer combustível de foguete. E ela filtra aqueles raios nocivos. Plantar uma planta em Marte, basicamente, significa você protegê-la do frio, protegê-la do calor e colocar um vidro para poder entrar a luz solar. Você não precisa se proteger daquelas radiações e raios cósmicos que você encontra na superfície da Lua. Marte é abundante em recursos. Marte é quase do tamanho da Terra. E ele é feito de rochas, da mesma maneira que o nosso planeta. Não existe nenhuma razão para a gente não acreditar que em Marte vão ter os mesmos minerais que tem na Terra. E tem água, que é útil para nós e útil para combustível de foguete também. E talvez tenha água suficiente para encher oceanos em Marte. A gente vai falar sobre isso. E Marte é um caminho para outros lugares também. Ele está na fronteira do cinturão de asteroides, que talvez seja o repositório natural para a última fase, para os mundos artificiais. A gente transformar asteroides inóspitos em cilindros e, tipo, em bases para a raça humana, em pequenas nações, em pequenas cidades, para ir popular o sistema solar, não os planetas, mas o espaço entre os planetas, que é muito maior, com essas naves. A gente está falando não de uma civilização de 10 bilhões de pessoas como na Terra, mas uma civilização de trilhões de pessoas. Imagina o potencial criativo dessa quantidade de mentes. Bom, infelizmente tem problemas. Existe a regra dos 10 mil. Você não consegue ter uma sociedade com muito menos que 10 mil pessoas. Por quê? Ok, para operar uma nave, você pode operar com 3 pessoas, 10 pessoas. Mas se você está fazendo uma cidade, para você operar uma nave, você precisa de um cara que dá manutenção. Esse cara precisa que alguém fabrique tubos metálicos para ele. Esse cara que fabrica os tubos metálicos precisa que alguém ensine as crianças dele a ler e escrever. Essas pessoas precisam que alguém produza o alimento delas. E mais do que isso, com pouco menos de 10 mil pessoas, você acaba sendo tão vulnerável a doenças geneticamente transmitidas que você acaba, em duas, três gerações, tendo talvez uns 20% da sua população afligida por alguma síndrome genética que apenas um tripulante original tinha. Com 10 mil, a gente tem uma sociedade estável. Talvez seja o número mínimo para você ser independente. E eles são caros. São de muitos lançamentos, mas a ideia é que talvez a gente não precise lançar essas coisas. A gente possa construir lá em cima. Bom, o Lua. É um ponto de partida para a exploração de Marte. Na verdade, é o que as maiores agências espaciais estão pensando hoje em dia. A gente vai para a Lua, a gente estabelece uma base lá. Talvez a gente produza combustível lá e a gente use esse combustível para ir para Marte. Isso não é necessário. Você pode ir direto para Marte, mas talvez seja muito conveniente. Mas mais do que isso, a Lua tem muitos recursos. A Lua pode ser um polo econômico numa sociedade interplanetária do sistema solar. A Lua tem uma gravidade muito baixa, mas não tão baixa assim. Ela é suficiente para você construir prédios sem eles estarem voando por aí. Mas ela é alta o suficiente, mas ela é baixa o suficiente para você conseguir acelerar uma carga, quase acelerar uma carga em direção a outros planetas do sistema solar com muito pouca energia. E aquela mesma atmosfera que não existe na Lua e que não a protege da radiação interestelar interplanetária, ela também não atrasa e não dificulta coisas serem lançadas do solo diretamente na velocidade orbital, coisa que não é possível na Terra e em Marte. Bom, e um dia a gente vai ter fusão nuclear. E a Lua, ela é extremamente abundante em hélio-3. Hélio-3 é um combustível utilizado para reações de fusões aneutrônicas. São reações de fusão que não liberam nêutrons. O que é bom isso? Você precisa de muito menos proteção para esses reatores e os nêutrons, eles têm um hábito desagradável de se ligarem aos materiais que compõem os reatores e danificarem eles com o tempo. Então, talvez, para um reator de longa duração, prático e leve, você esteja que utilizar o hélio-3 da Lua. Bom, e a Lua é o melhor lugar atualmente para se instalar um radiotelescópio do sistema solar. O lado negro da Lua é o único lugar do sistema solar que é imune às radiações eletromagnéticas que as nossas telecomunicações geram. Porque ele tem sempre uma Lua separando ele da Terra. A gente poderia construir um telescópio lá para procurar por vida alienígena, quando a gente achasse que não está mais suficiente ficar sozinho no universo. Bom, e é um portal para o sistema solar, relativamente perto de casa, relativamente seguro. E a infraestrutura de combustível... Nossa, já? Bom, por que a Marte? É um planeta parecido com a Terra, por incrível que pareça. Ele tem atmosfera e tem os mesmos minerais. E existe a possibilidade de vida. Talvez a próxima grande descoberta científica seja a vida não-humana. Se a gente descobrir vida em Marte, tem duas opções. Ou ela pode ser muito parecida com a gente, com a nossa, e a gente se convencer que só existe um jeito de ter vida no universo. Ou ela seja fundamentalmente diferente. Os aminoácidos que compõem essa vida podem não ser os mesmos dos nossos. Então a gente pode pensar, caramba, a gente só estudou dois planetas com calma. E nos dois tem vida. Talvez vida seja ridiculamente comum. E isso talvez seja uma das maiores descobertas científicas da raça humana. Bom, eu vou pular esse vídeo porque... Bom, tá, foda-se. Eu vou pular o vídeo. Bom, o vídeo ia explicar o STS, que talvez seja a nossa maneira mais prática de chegar em Marte. É uma proposta que a SpaceX fez na última International Astronautical Federation Congress, em que o Elon Musk basicamente falou no passado que ele vai enterrar todos os projetos super lucrativos e milionários que estão fazendo ele rachar de ganhar dinheiro, colocar todo o dinheiro da SpaceX e que ele conseguir arranjar para construir isso. Isso é um foguete que coloca talvez 150 toneladas em órbita da Terra. Ele é completamente reutilizável e ele foi pensado não para colocar satélites de telecomunicação na órbita geostacionária, mas para poder levar 100 pessoas por vez para Marte, até termos 1 milhão de pessoas em Marte. Não 10 mil, mas 1 milhão. Ele funciona basicamente assim, três princípios. Reusabilidade completa, nada do sistema é descartado. Reabastecimento em órbita, você lança um foguete vazio com os astronautas, os motores e tal, mas sem combustível, lança outro, enche ele, lança outro, enche ele, lança outro, enche ele. Agora que ele está cheinho, vai para Marte. Produção de propelente em Marte. Quando esses foguetes chegarem lá, eles vão produzir o combustível para retornar para a Terra. E o combustível que eles usam é o mesmo que é facilmente produzido em Marte com aquela atmosfera rarefeita deles, metano e oxigênio. Você pega o gás carbônico da atmosfera de Marte, pega hidrogênio da água congelada que tem no chão, combina os dois, produz metano, que é CH4, e oxigênio líquido, que é O2. E o propelente certo é o metano e hidrogênio. São os três, são os quatro pilares do Interplanetary Transportation System. Bom, e último passo, os mundos artificiais. Eles são o único caminho para a colonização completa do sistema solar. Eles são melhores do que planetas. Para você colocar um satélite em órbita, praticamente 90%, para você mandar alguém para Marte, praticamente 3 quartos do seu esforço é para você sair do chão e chegar logo ali em cima, na órbita abaixo da Terra. Em estações espaciais, entrar em órbita é basicamente você dar uma corrida, chegar no espaço. Bom, e a massa por pessoa? Isso é muito interessante. Para cada um de nós, 7 bilhões de seres humanos, tem literalmente megatoneladas de massa da Terra, que são praticamente inúteis. Elas estão ali só para gerar gravidade. Se a gente pegar essa massa, esticar ela, fazer cilindros, a gente não está falando de megatoneladas por pessoa, mas talvez umas 100 toneladas por pessoa. Então, quer dizer, com a mesma quantidade de massa nesse sistema solar que nós temos, muito, 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 muito mais pessoas. Bom, uma estação espacial típica que eu queria mostrar para vocês é o cilindro de O'Neill. Ele leva 40 mil pessoas, ele tem 8 quilômetros de diâmetro e ele tem 32 quilômetros de comprimento. Essa imagem, se vocês conseguirem ver, é uma renderização do interior de uma estação proposta dessas. E ele tem 1.295 quilômetros quadrados de área habitável dentro dele. Bom, eventualmente, a gente vai construir tantos desses cilindros e tem massa no sistema solar para isso, que a gente vai obscurecer o Sol. Isso é uma esfera de Dyson. É aproveitar toda a energia solar da estrela para a civilização humana. Bom, e agora tem o próximo, último grande passo. O problema é o paradoxo. Já ouviram falar do paradoxo de Dyson? Já ouviram falar do paradoxo de Fermi, né? Por que que não tem aliens? Só que tem uma evolução deles. Num mundo onde não existe viagem mais rápida que a luz, que é o nosso universo, é tão rápido uma civilização, em termos geológicos, conseguir a viagem espacial, construir aqueles habitats do slide anterior, construir tantos deles que obscurecem as estrelas, que por que a gente não está vendo estrelas se apagando ao redor de um ponto na galáxia onde alguma outra civilização se expande? Isso é uma coisa que poderia acontecer em dois milhões de anos. Dois milhões de anos é um piscar de olhos. Só que não aconteceu. Por quê? Talvez nós realmente... Talvez tenha alguma coisa que impeça essas civilizações de atingir a inteligência. Melhor, da vida se formar, da vida se organizar em vida complexa, da vida se organizar em vida inteligente, e da vida construir naves espaciais. Talvez alguma coisa esteja impedindo. A gente não sabe se essa coisa está à frente de nós ou está atrás de nós. A gente só sabe que, aparentemente, não tem ninguém lá fora. E esse aqui é o último, o próximo ponto. Talvez realmente estejamos sozinhos. Talvez a raça humana seja a única janela de consciência nesse universo. E nos coloca para o último ponto dessa apresentação. A grande missão. Se a raça humana é a única raça, a única existência consciente no universo, ela é a única maneira que o universo tem de se conhecer a si mesmo. E a gente tem a obrigação de fazer isso. Obrigado. Eu tenho quanto tempo? Eu queria abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não tem problema. Oi, meu nome é Eliana. Gostei muito dessa palestra. E eu não tenho perguntas porque eu queria me aprofundar muito mais nesse assunto. Você tem algum site, alguma, alguma, sei lá, você tem um LinkedIn onde você posta, ou um blog, que realmente eu achei muito interessante e quero me aprofundar. Olha, eu coloco à minha disposição, meu e-mail, meu telefone. Posso te passar depois a apresentação. Se não, pode entrar no site da Agência Espacial, tem lá, transparência. Se não, eu recomendo, assim, para você começar hoje. Tem um canal do YouTube que chama Science and Futurism with Isaac Arthur. Ele aborda todos esses tipos de coisas em vídeos bem compreensivos, são super longos, de uma hora, mas são extremamente didáticos. Legal, obrigado. E a gente, depois da apresentação, a gente pode conversar também. Para todo mundo, tá, gente? Quem não quiser fazer pergunta também. Gostei muito da apresentação. Obrigado. E eu queria fazer uma pergunta, não sei se você conhece, deve conhecer, claro, a fórmula de Drake. Sim. E eu queria saber se você acha que nesses últimos anos, últimas décadas, que temos descoberto muitos exoplanetas, se conseguimos alterar, de alguma forma, conhecer melhor algum dos coeficientes da fórmula de Drake. Olha, o coeficiente de percentual de estrelas que contém planetas, a gente imaginava que era muito menor e a gente descobriu que é quase todas as estrelas que têm exoplanetas. e a quantidade de planetas rochosos nessas estrelas é o próximo passo. Literalmente, os nossos melhores telescópios não conseguem ver planetas iguais à Terra orbitando estrelas iguais ao Sol. Quando a próxima geração de telescópios estiver voando e o capitão dela é o James Webb Space Telescope, que a NASA vai lançar, a gente vai conseguir ver e a gente vai saber quantas das estrelas têm planetas rochosos como a Terra. Daí o próximo coeficiente que a gente vai ajustar. O problema da equação de Drake são os últimos termos. É aquele. Dos planetas na zona habitável de uma estrela, quantos deles se envolvem em vida? Quantas vidas dessas tornam-se vidas complexas? E esses são difíceis. Mas se a gente encontrar vida em Marte e principalmente se for não for pão espermia da Terra, não for uma bactéria terrestre que está vivendo lá, for uma vida nova, a gente pode quase colocar um no coeficiente de surgem-se bactérias em planetas com condições. E se a gente não encontrar nada, a gente vai se perguntar quão pequeno é esse coeficiente? Entendi. Só mais uma pergunta relacionada. Do que você conhece hoje em dia, qual seria então o número que se chega através da equação para civilizações avançadas agora, nesse instante de tempo? Esse número é muito complexo. O número que eu tenho é de 15 a 70 na Via Lacte, só que por outro lado a gente não viu ninguém construindo esferas de Dyson e obscurecendo estrelas. Então, provavelmente é um a nossa. Obrigado. Tudo bem? Gostei bastante da palestra. Uma coisa que eu nunca entendi nesse aspecto é sobre o tempo que a luz demora para chegar na gente. Então, se a gente está observando, procurando novas civilizações, vida inteligente ou estrelas apagando, a gente tem estrelas muito distantes onde a luz ainda não chegou e talvez isso tenha acontecido. Enfim, isso é levado muito em consideração quando a gente está falando dessas equações? Olha, a gente sempre fala nas equações da nossa galáxia. A nossa galáxia tem mais ou menos 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, uma estrela mais longe possível da Terra estaria mais ou menos 100 mil anos-luz de distância da gente e a luz levaria 100 mil anos. 100 mil anos é um piscar de olhos geológico. Talvez a gente não tenha visto ela, mas seria uma extrema coincidência que, sei lá, uma história de 4.3 bilhões de anos da nossa planeta, a gente surgiu nos últimos 40 mil anos, e nos últimos 100 mil anos alguém surgiu ao mesmo tempo do outro lado da galáxia. Pode ser, mas é improvável. se os caras tinham... É muita coincidência que eles tenham surgido exatamente junto com a gente. Então, a gente espera ver. E o resto da galáxia está cada vez mais perto. Mas, você tem razão numa coisa. Existe um conceito de universo observável. O universo, ele tem, se não me engano, 14 bilhões de anos de idade. E a luz mais distante que a gente consegue ver é a luz que foi emitida no nascer do universo a 14 bilhões de anos-luz. O universo pode ser maior do que isso. A gente só não consegue ver porque a luz não chegou na gente ainda. Com relação ao projeto do Elon Musk, assim, não é um pouco precipitado, assim, ou o cara acredita no apocalipse ou coisa parecida, né? E qual que é a chance de sucesso que você acredita que ele pode ter em 30 anos? Vamos dizer assim, de repente... Olha, precipitado não é. Eu acho que a gente está atrasado. A gente está 50 anos atrasado. A gente tinha tecnologia para explorar Marte no dia que o Neil Armstrong pisou na Lua. A gente está atrasado. E o ponto é... Eu não acho que é precipitado e eu acho que a chance dele é alta. A SpaceX, ela fez tudo que se comprometeu a fazer até hoje. Ela lançou, criou um veículo lançador do zero, sem herança governamental, sem herança de mísseis nucleares que foram desenvolvidos... Não, eles fizeram foguete. Esse foguete é o foguete mais barato no mercado por quilograma no espaço. Eles estão pousando esse foguete agora, algo que ninguém nunca tinha feito em sequência, ninguém nunca tinha pousado em estágio de um veículo lançador e usado de novo. Eles se comprometeram a fazer e estão fazendo isso. E as tecnologias necessárias para ir para Marte, eu tirei esses lá de que estava longo, mas são três. Seriam os tanques de fibra de carbono, porque o foguete precisa ser bem leve para fazer sentido. São um motor usando metano e oxigênio e o abastecimento em órbita. O tanque de carbono o Elon Musk construiu um em tamanho real, colocou em cima daquela botezinha dele, levou para o meio do oceano e fez um teste lá até explodir. Quer dizer, eles estão desenvolvendo e eles conseguiram fabricar um já. Talvez ainda não seja o de voo, mas eles estão próximos. O metano e o oxigênio já foi usado em vários motores de foguete. E o SpaceX está desenvolvendo o dela, que chama Raptor e está bem adiantado. E o último, que é o reabastecimento em órbita, eles literalmente planejam testar isso com o Falcon Heavy. Eles vão lançar duas capas para encontrar outra e transferir combustível. Então vai ter qualificado. De resto, isso, não é aquele trabalho de eureca, é aquele trabalho de rodar a engrenagem. Muito na engenharia mecânica de onde eu vim, e em grande parte na engenharia espacial, não é sobre essa inovação disruptiva, é sobre fazer coisas complexas que levam tempo, mas eu acho que a SpaceX tem todas as ferramentas. E se ela não tiver, a China vai ter, a agência espacial europeia vai ter, os russos vão ter, o governo americano vai ter, talvez o Brasil. A tecnologia está aí, ela está aí há 50 anos, é uma questão de se fazer. E no final das contas, o problema é, disse que não chegamos em Marte ainda porque não tem nada para fazer em Marte. Eu acredito, e por isso que eu coloquei os dois primeiros slides dessa apresentação, os três primeiros. é uma coisa inata do ser humano. É aquele momento em que o Elon Musk fala, eu preciso de dinheiro, o negócio está pronto, eu preciso agora construir, sei lá, 100 naves e lançá-las para o espaço. Eu acredito que vai ter gente pegando as economias e falando, eu quero uma passagem, eu vou contribuir. E, eu acredito, eu acredito. Acabou? Muito obrigado, gente. Foi um prazer.